O nível de emprego na indústria nacional registrou ligeira queda de 0,1% em agosto na comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o emprego industrial recuou 2%. Já o valor da folha de pagamento dos trabalhadores da indústria avançou 2,2% em relação a julho.